Silêncio, amor, ai tristeza, enfim Eu te sinto em flor, eu te sofro em mim Eu te lembro assim, partir e irá morrer Como amar, chegar e perder Eu te vieste em flor, eu te deixo olhar Tu se veste em flor, eu nada te vai Mas eu sou o amor, eu sou o amor de ti Eu te creio, eu te creio, eu te deixo ir E depois do amor, e depois de nós Eu vou dizer adeus, hum, ficaram só Deu lugar a mais, do que eu acerci Minha paz, que perdi, que minha dor, eu aprendi Porque eu nunca fui eu, eu te deixo ir Minha paz, que me ame 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 Eu te amo, eu te amo Obrigado. Obrigado.